Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de The Sims 4, amores, na nossa série, na nossa querida Kate, na nossa série Sem Desafios. Eu espero muito que vocês estejam com saudade e gostando dessa série. E amores, vamos ver hoje se a nossa querida Kate vai conseguir chegar aos 500 seguidores para que ela consiga aquela promoção, tá? A gente tem 19 horas, 18 horas, para que ela consiga 500, o resto dos seguidores que ela precisa. Então vamos ver. E amores, não se esqueçam que todos os dias aqui no mês de mar a gente tem vídeo no canal às 10 da manhã, então coloquem um alarme, amores, para vocês não perderem nenhum vídeo. E ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, dão muito joinha, porque isso me ajuda a fazer a série continuar. E se inscrevam aqui no canal, tá bom? Hoje eu estou sem Facecam, amores, porque eu estou passando do... Esse mês foi aquele, foi aquela graça, né? Mas eu estou com sinusite, estou com dor de cabeça, aquela coisa. Então hoje estamos sem Facecam, porque a Rê não quer assustar vocês, não é desafio da Viva Negra, não é desafio feio para a bonita, só que só o feio. Então, amores, hoje a gente vai sem Facecam mesmo. Então, bora lá, amores. A gente já está aqui, eu acho que a gente já postou alguma coisa do celular da última vez, não foi? Então o que eu vou fazer? A Kate está aqui, ela está precisando... Olha, ela está desconfortável, ela está num ambiente sujo, ela não está gostando muito disso, e ela está precisando se divertir, né? Então, vamos vir aqui, amores? A gente não tem dinheiro para fazer muita coisa. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu acho que a Kate vai aproveitar e vai... Olha só, gente, ela está aqui jogando... Olha, basquete, que legal! Eu nem sabia que dava para cá. Vamos lá, vamos arremessar juntos. A minha arremessa juntos com quem, gente? Gente, eu não quero saber com quem que a gente vai arremessar. Será que tem mais alguém aqui? Não, é só ela, olha só! Que legal, ela conseguiu fazer uma cesta, gente! Olha, olha! Ah, não tem mais gente vindo aqui. Será? E aí? Cesta, de novo! E olha, estamos aqui com a nossa querida Anika. Ah, é óbvio que ela vai aqui conhecer ela. Vamos mais escolhas, vamos fazer aquela amizade, mais escolhas amigável. Bater quadris, olha só, mais escolhas amigáveis. Compartilhar a segreda e a gente vai aqui conversar, conhecer bastante, bater papo com a Kate e com a Anika, né? Então, é Anika o nome dela, gente? A Naya, a Naya. O que eu estou falando? A pessoa mistura tudo. E, ó, estão aqui batendo aquele papo. E a Kate está um pouquinho mal, olha só, porque ela não está muito bem por causa do ambiente realmente que está sujo. Como ela está mal, amores, a gente vai deixar ela jogar um pouquinho, se divertir e aí a gente vai para casa. Kate, não fica assim, é só uma sujeirinha aqui. Aê! Não, não. Pensei que ela ia melhorar, mas, gente, onde é que está a sujeira aqui? Eu não estou vendo muito bem, não. Vocês estão vendo? Está sujo, gente. Está sujo. Olha, tem uns pratos aqui, mas parece que estão limpos. Não estou achando que o ambiente está tão sujo assim, não. Eu acho que a Kate está meio bugada, será? Ó, melhorou. Melhorou, está animada. Agora sim, agora a Kate está feliz. Olha só, estão jogando um basquete aqui. A Kate está curtindo. A Anaya está indo embora. E a Kate está aqui ainda se divertindo. Eu acho que ela já se divertiu o suficiente, amores. E como ela vai trabalhar em algumas horas, a gente vai fazer o quê? A gente vai postar aqui, olha só. Fazer check-in. Cadê? 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 Tirar. Finge de doente? Não. Fazer check-in em Gregório d'água de novo. Vamos ver se ela vai aumentar, porque já tem um tempo que a gente fez. Olha só, 435 que a gente estava. A gente ganhou, será? Ganhamos 15 seguidores. Muito bom. Vamos agora aproveitar que ela está bem. Olha, ela está desconfortável de novo. Tudo bem. Tudo bem, amores. E a gente vai aqui para... Não, ela pediu comida? Ela pediu comida. Tá, tudo bem, né? Que legal. Não, não. Come. Come, Kate. Como eu paguei por essa comida? Cadê? Gente, a comida sumiu. A comida sumiu, simplesmente. Simplesmente a comida sumiu. Não, 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 não. Gente, e ela está comendo... De novo, ela pegou aqui e gastou nosso dinheirinho. A gente já não tem dinheiro. Vou deixar ela comer aqui. E aí, quando ela comer, a gente vai embora, gente. A gente vai embora, porque... Vou até botar esse evento para terminar mais cedo. Porque, amores, a gente não vai poder comprar nada. Não tem como a gente ganhar aquele evento. Porque, realmente, não vai rolar de ganhar nada, não. Vou deixar a Kate aqui terminar de comer. Continuar comendo. Ela está com uma qualidade normal. Tudo bem. Uma qualidade normal de alguma coisa. Gente, vocês viram que a menina pegou fogo ali, eu acho? Não sei, não. Não sei, não. O que está acontecendo nessa cidade. Olha só. Olha só. A Kate está aqui comendo. Com essa roupinha linda. Nesse coisa de esporte. E, am... Eu vou deixar ela vir aqui. Olha só. Tira uma foto do seu prato, Kate. E aí, agora, vai acabar, né? Vai acabar, finalmente, para ela comer. E aí, depois, ela vai para casa. Vamos botar ela aqui para comer. E ir para casa. Pronto. Finalmente, acabou. Olha lá. Ela está comendo aquele negócio, né? Olha, a Kate aprendeu a fazer... Ah! Aí, aprendeu a fazer uma comida nova. Que legal. Ela tem 27 receitas disponíveis. É isso que falou? Gente, ela aprendeu a fazer bastante coisa. Ou... Deve ter dado uma a mais. Devia ser 26 antes. Sei lá. Olha, 27 receitas disponíveis na cidade. Que legal. Vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui isso para lavar. Tá? Eu vou botar ela para limpar isso daqui. E aí, a gente vai postar no blog, tá? Porque, amores, eu achei que ia dar bem tempo. Mas eu não sei, não, hein? Não sei. Então, a gente vai aqui, a rede social, a gente vai pagar, ter contato, escrever blog para seguidores. Conferir o total dos seguidores. A gente vai atualizar o status nas mídias sociais. E aí, depois, a gente vai escrever um blog para ver se isso ajuda a gente a aumentar os seguidores. Vamos lá. Rede social, escrever blog para seguidores. Será que ajuda? Vamos ver. Será? Não sei o que acontece quando ela faz um blog. Se a gente tem que postar algumas coisas. Como é que vai ser? Gente, conseguimos! Gente, ela ganhou 175 seguidores. Revelador prático perfeito. Gente, não estou acreditando. Que bom! Conseguimos, amores, conseguimos. E a Kate vai aqui, olha só, dormir. Não, corre aqui, corre aqui, Kate. Está tudo bem, está tudo bem. Gente, a Kate vai vir correndo para o banheiro, coitada. Ela precisa fazer xixi. Faz xixi, Kate. Está tudo bem. Coitada, ela estava muito mal. Não, 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 não. Está tudo bem, Kate. Agora são 3h45 da manhã e aí ela vai abrir. Ela vai comer alguma coisa. A gente vai comer aqui. Tem alguma coisa para comer? Não tem nada. Então, a gente vai cozinhar. A gente vai fazer alguma coisa que seja uma coisa meio de um café da manhã, sabe? Uma coisinha assim. Então, a gente vai... Bacon, alface, tomate. Que isso é uma coisa meio café da manhã e meio não. Então, a gente vai comer uma porção única. Porque agora está de manhã, está cedinho aqui. Olha só na sua casinha. Que bonita a casa da Kate. Que isso é bem tranquilo. Então, a gente vai comer isso. Olha só. E enquanto a gente assiste ao canal de... Ao canal de... De esporte. Ela gosta de esporte, né? Então, acho que a gente vai botar ela para assistir o canal de esporte. Então, bota aqui. Ó. Kate já fez a sua comida. E agora está comendo aqui o seu sanduíche. Enquanto ela assiste. Agora ela está tudo no verdinho. Está tudo bem para ela ir trabalhar. Bem boa, hein? Para ganhar aquela promoção. Trabalha em 4 horas. Então, ainda vai dar tempo dela melhorar isso. Depois ela vai tomar um banho. Tomar uma ducha. Eu acho que se ela tomar uma ducha pensativa, ela vai ficar... Não, ela vai ficar inspirada, né? Não é concentrada. Eu acho que praticando o discurso, ela fica concentrada, tá? Não tenho certeza. Eu nunca lembro dessas coisas. Então, vamos ver aqui. Ela trabalha em 3 horas. Então, vamos deixar mais uma horinha aqui para... Com 2 horas para trabalhar, ó. Já dá tempo de tomar banho, praticar o discurso. E eu acho que ela vai ficar concentrada. Espero. Espero eu que ela fique concentrada. Vamos ver. Não é confiante. É verdade. Praticar o discurso deixa confiante, né? Não é concentrada. Não sei. Não sei como é que eu boto ela para ficar concentrada, não. Talvez aprimorando. Mas a gente não tem nada. Então, a gente vai aqui, olha só, limpar. E talvez eu vou botar ela para assistir o canal de política, talvez. Olha só. Não, 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 não. Ação. Não sei muito bem, não. Mas o que a gente vai fazer para... A noticiário, talvez. Não. Amores, a Kate está aqui e vai chegar... Daqui a 12 minutos ela vai trabalhar. E ela é muito pontual. E ela vai chegar no trabalho no horário certinho. Olha só. Vamos sair para trabalhar. Olha a roupa dela, gente. Do trabalho. Gente do céu. Olha só. E a Kate está indo trabalhar, amores. E vamos colocar ela aqui para o quê? Para trabalhar duro. Para ela poder ganhar o dinheirinho muito bom. Gente, a gente conseguiu 4 simulantes pelo livrinho do texugo. Que bonitinho, gente. Ih, chegou a correspondência. Temos 316 de conta já para pagar, gente. A gente acabou de se mudar. Como assim? Não. Parabéns por ter conseguido aquela promoção. Ué. Ué. A Mico sabe que a gente vai ser promovido. Será? Eu não sei. Porque a gente não foi promovido ainda, né? Não sei muito bem não, hein? Botei ela para trabalhar duro. Botei. Deixa ela aqui. Ela está com fome, mas não tem problema. E, amores. Não ganhamos uma promoção ainda. Mas a gente tem que pagar as contas. Vamos aproveitar aqui. Pagar aquelas continhas aqui. E aí eu vou botar a Kate para usar o banheiro. Fazer a Chico como uma campeã. Porque ela está confiante. Olha só. E aí a gente vai comer um jantarzinho aqui. Olha só. Vamos botar um taco de peixe. Taco de peixe é uma coisa que eu acho que ela vai gostar. Então vamos botar aqui. E a gente tem que trocar essa roupa. Essa roupa está bem senhora, né? Não é nem que é roupa, mas é a estampa. Está vendo? Não está combinando com o visual da Kate, né? Então vamos trocar de roupa, né? Vamos botar a roupa dela casual, obviamente. Não vai ficar ela vestida nessa roupa, coitada. Ó. Pronto. Trocou de roupa. Enquanto corta e faz os seus tacos de tofu. Porque a Kate é dessas. Olha só. E vamos aqui cozinhando nessa cozinha linda. na casa nova, que é na casa da Kate. Sem aqueles bichos, sem aqueles insetos. Sem nada, né? Ó só. Olha, amores. Deixa eu ver. E já fez. Rápida. Ela foi rápida, gente. Olha que bonito. Olha o prato que ela trouxe. Será que ela vai sentar aqui na mesa? Eu quero ver. Quero ver. Vamos abaixar aqui a parede. Ó. Eu quero ver o prato. Cadê? O que aconteceu? Aqui, ó. Ela está tendo uma ideia. Ah, eu acho que talvez ela lera alguma coisa e deixe ela concentrada, né? Nossa. Acho que seja isso também. E a gente tem uma estante de livro. Não tem? Ou não? Ó, não sei. Deixa eu ver aqui. Porque eu achei que a gente tinha, mas eu acho que a gente não tem, não. Não temos. Não temos. Infelizmente, não temos uma estante de livro. Então, por enquanto. Mas pode ser que ela leia ou que ela consiga ler alguma coisa no computador, né? Porque escrever, olha só, praticar escrita, não. Rede social, não sei. Não sei. Tudo bem. Tudo bem. Amores, eu vou colocar ela aqui pra ter contato com jornalistas. Depois que ela acabar isso, né? Pra poder dar tudo certo. Olha só. Ter contato com jornalistas. E aí a gente vai botar ela também pra escrever blog pra seguidores. Pra ela ganhar mais seguidores aqui. Ó. Porque ela tá bem. Olha só. E ela trabalha em 15 horas. Então, passa rápido, né? Esse tempo. Amores, quem se acordou aqui? São 4 horas da manhã. Sei lá que horas são. É 4 horas da manhã. E ela vai trabalhar daqui a algumas horas. Daqui a 4 horas também. Então, eu vou botar ela pra tomar uma ducha. Uma ducha normal. Vou botar ela pra tomar uma ducha. Cadê? Vaporosa. Tá uma coisa rápida. E aí, amores. A gente vai tentar... Olha só. Depois que ela comer, a gente vai aqui jogar um blick blockzinho. Ou não. A gente vai assistir um canal aqui, né? Um canal de culinária. Enquanto ela come a comidinha dela. Porque isso vai ajudar a melhorar a diversão dela também. Olha só, ela tá lá cozinhando. Ó, só. Deixa eu ver aqui. O que ela tá fazendo nessa cozinha, gente? Meu Deus do céu. Senhor. Tomara que não pegue fogo. Eu fico com medo, gente, dela pegar fogo nessa cozinha. Mas não. Ela tá sendo cuidadosa. Kate é cuidadosa. Olha só. Ó, ovos com torrada. E vai comer aqui sentada no sofá. Olha. Enquanto ela assiste a um... A um... Sei lá o que eu mandei ela assistir. Mas assisti a TV, tá bom? Então, tá ótimo. Olha só. E daqui a duas horas ela trabalha. O que vai ser ótimo. Porque a gente vai ter tempo suficiente para ler alguma coisa. Eu quero ver se a gente tem a opção de fazer alguma coisa que deixe a gente concentrado no computador. Então, eu não sei se tem, tá? Eu não sei se tem alguma coisa web, encomendar, socializar, se abrir caderno, praticar programação. Talvez isso deixe a gente concentrado. Porque é praticar, né? Então, eu vou botar ela para fazer isso. Pode ser que funcione. Pode ser. A gente vai botar ela para trabalhar, obviamente. E vou deixar ela praticando isso daqui. Porque eu acho que talvez deixe ela concentrada. Tomara. Tomara. Vamos ver, amores. Vamos ver que daqui a meia hora ela tem que trabalhar. Não sei se tá ajudando muito não, hein? Mas... Mas não custa nada. Olha só. Hora de trabalhar. Porque daqui a pouco ela chega do trabalho. E aí? Aê! Promovida gerente de comunidade. Quem foi promovida gerente de comunidade? Agora vai ganhar 39 a mais. Gente, chegando a 83. Gente, que aumento bom é esse? Ela também recebeu o seguinte bônus. De 527. E ela representou um amigo. É isso? Deixa eu ver. Se eu presto mais de quarta-feira. Ai, gente. Que bom. Ela conseguiu, amores. Finalmente ser promovida. Finalmente não, porque foi rápido, né? E agora que ela chegou do trabalho, ela já tá... Ela já vai escrever aqui no blog dela pra contar a novidade aqui rapidinho pra ela. Do que que aconteceu. O que é ótimo porque ajuda ela também a se divertir. Porque ela se diverte escrevendo no blog. Ela ama. E, amores, é isso. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De ver a Kate, toda blogueirinha aqui. Olha só. Se dando bem. Além dela estar se dando bem na internet, ela tá se dando bem também no trabalho. O que é muito legal. Olha só. Iiiiih... Não deu certo. E, amores, ela tá tensa. Tá cansada. Eu vou botar ela aqui pra assistir um filme. Vamos botar um filme. Qual filme que vocês acham? As Irmãs Estavam... Não, esse daqui é aquele sempre preto e branco. Não quero preto e branco, não. Assistei um filme... Aventura do Simulador Espacial. Desventura na faculdade. Pronto. E, nós vamos encerrar o episódio por aqui. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de dar um joinha bem grandão pra mim. Comentário, avaliar e, por favor, se inscrever. Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.